Música Agora, ainda nessa atuada de necessidades, do que pode ser feito, a gente tem a questão de déficit de leitos aqui na região. Qual que é o tamanho desse déficit e o que está sendo feito regionalmente? Isso como coordenador do GT de Saúde, do consórcio. Olha, é muito tranquilo. A gente tinha uma avaliação no início de 2009 de um déficit de leitos na faixa de 500 leitos na área pública. 500 leitos. Usando os indicadores clássicos de planejamento em saúde. Nós temos uma oferta extremamente importante nesses últimos 3 anos aqui na região. Algumas já concretizadas e outras não. Nós temos, por exemplo, a ampliação de muitos leitos, 14 em média, por cada UPA que está sendo inaugurada. Nós temos importantes leitos sendo inaugurados, implantados, na área da internação domiciliar. Só em São Bernardo são 4 equipes de internação domiciliar que hoje já conseguem cobrir 140 pacientes ao mesmo tempo em regime de internação domiciliar. Só para que as pessoas possam ter noção, 140 leitos é maior do que qualquer hospital hoje existente em São Bernardo. Então a gente às vezes não consegue ter muito essa noção. Nós temos o hospital de clínicas, nós temos o novo hospital de São Caetano, nós temos o hospital de Ribeirão Pires entrando em funcionamento. Eu acredito que do ponto de vista da quantidade de leitos, nós chegaremos a 2014, 2015, muito próximo, em particular se essa área de retaguarda, que hoje nós atribuímos como uma função do governo do estado e que o ministro apontou bem no evento que teve em Mauá. Se isso for efetivamente concretizado, as 17 UPAs programadas para a região foram implantadas, a expansão da internação domiciliar. E se forem concretizados o HC de São Bernardo, o hospital de Ribeirão Pires, o hospital de São Caetano, efetivamente nós entraremos num ponto de equilíbrio para o setor público. Aí nós temos um problema adicional. Qual que é esse problema? Que é a maneira com a relação público-privada. Os planos de saúde, a iniciativa privada no ABC ainda vem num processo de, como é que eu chamaria, simpaticamente de profundo parasitismo em relação ao SUS. Eles observam o nicho de mercado, aquelas áreas realmente vantajosas e acabam em muitos momentos transferindo para o SUS a responsabilidade. Então nós vamos ter que ter capacidade de exercer também sobre o setor privado uma regulação efetiva para que ele cumpra o papel de quem vende no mercado planos de saúde, ou seja, oferece a saúde como uma mercadoria, mas não quer entregá-la como uma mercadoria feita com qualidade. Doutor Arthur, você citou agora há pouco 17 UPAs que estavam programadas para serem construídas aqui na região. Qual que é o panorama dessas UPAs? Quais que estão prontas? Quais as cidades já têm? E quais estão programadas ainda para serem instaladas aqui na região do ABC? Olha, em 2009, em agosto de 2009, o Ministério da Saúde fez um chamamento público e todas as cidades puderam pleitear a participação nas UPAs. Nós em São Bernardo pleiteamos nove, nós já inauguramos seis, vamos inaugurar a sétima agora no mês que vem e duas estão em construção. Então nós já temos seis inauguradas, três até julho nós devemos já ter concluído. Diadema pleiteou duas, uma já inaugurou e uma segunda deve entrar em fase de construção e as informações que eu tenho é que ela deve ficar pronta até o final do ano, começo do ano que vem. Mauá, das quatro que foram autorizadas pelo Ministério da Saúde, duas já foram inauguradas, outras duas estão em conclusão. E pelas informações que eu disponho, tem mais uma em São Caetano, uma em Ribeirão Pires e as demais em Santo André, que as prefeituras é que têm que dar informação, porque eu não disponho concretamente de informações sobre o grau de andamento. O que eu sei é que o Ministério da Saúde, em cima de uma portaria nacional, que foi muito discutida com os municípios e com os governos estaduais, definiu uma regra do jogo, de financiamento, de parâmetros populacionais. Cada um de nós, secretários municipais de saúde e prefeitos, pudemos voluntariamente, discutindo com os nossos conselhos, assumir o compromisso de implantar e alguns municípios estão honrando seus compromissos. Nós em São Bernardo, está certo? Vamos honrar o compromisso. Eu sei que o Mauá vem caminhando para esse sentido, tanto que inaugurou a segunda UPA, agora todos com muitas dificuldades, dificuldades de contratação de médicos, que faltam no mercado, dificuldades de sustentação dos custos, mas a UPA tem um papel fundamental, porque ela compõe o sistema pré-hospitalar. E se ela não for organizada na região, não tem sistema hospitalar que dê conta, porque a demanda... Tanto que os jornais da região noticiam o seguinte, que Mauá caminha para resolver o problema histórico do Nardini, e é verdade. Se a rede de UPAs de Mauá funcionar e estiver estruturada, o hospital Nardini vai poder passar a cumprir um novo papel para o sistema de saúde, não só de Mauá, mas também de Ribeirão Pires e de Rio Grande, do qual ele é referência. Assim como, por exemplo, é o caso do pronto-socorro central. É a unidade mais problemática que a gente tinha na cidade, ele ainda continua sendo em São Bernardo, mas já há efetivas mudanças em função da rede de UPAs que nós estamos estabelecendo na cidade, e que uma vez completa, ela muda consideravelmente o papel, o perfil assistencial, a função que esse pronto-socorro vai exercer dentro do sistema de saúde na nossa cidade e na nossa região. E a gente torce, né, doutor, para que a questão político-partidária não acabe atravancando a instalação de uma UPA, por exemplo, porque é uma unidade que vai beneficiar a população, seja qual for a preferência política. Pois é, Rafael, olha, o Ministério da Saúde disponibiliza o recurso, dependendo se ela é tipo porte 1, porte 2 ou porte 3, tem regras diferentes, mas o Ministério tem honrado dinheiro para investimento, ele não é suficiente para construir tudo. A secretária de Diadema me disse que com muito esforço eles conseguiram, como o Diadema não tinha recurso, a UPA que eles inauguraram, eles praticamente usaram só recursos do Ministério da Saúde, uma maravilha para a Diadema, nós não temos conseguido fazer isso em São Bernardo, vem recursos para custeio, o governo do Estado não tem ajudado em nada com a questão do custeio das UPAs, mas as prefeituras já mantêm unidades de pronto-socorro nas periferias. E, portanto, à medida que inaugura a UPA, é um reforço significativo para as finanças dos municípios. Dá fôlego. Nós, em São Bernardo, se não fosse essa parceria com o governo federal, que eu insisto, todas as cidades do Brasil podem pleitar, não tem nenhum privilégio para São Bernardo, dificilmente nós teríamos avançado tanto no sistema de urgência como nós conseguimos avançar. Então, na verdade, é o seguinte, não pode ter, e eu digo para você, olha, hoje, aquilo que nós vimos no Congresso tem sido a tônica. As questões político-partidárias não têm interferido na relação entre gestores. Mas é claro que definem as opções que cada governo autonomamente faz e aí cada governante vai ser responsável com a sua população, daquilo que fez ou deixou de fazer do ponto de vista da política de saúde como de qualquer outra política pública. A gente torce para que isso se torne uma tendência, então. Bom, só para finalizar o nosso bate-papo, doutor, um dos pontos mais falados nos últimos anos em São Bernardo foi a necessidade da construção de um hospital de clínicas, um hospital municipal. Isso parece que finalmente está saindo do papel na atual gestão. Fala para a gente um pouquinho como é que está a situação do hospital de clínicas. Ele vai ser inaugurado no primeiro semestre, já tem datas, como que vai ser a questão de equipamentos, esse era um entrave que existia, uma discussão com o governo do estado. Como é que está essa situação do hospital de clínicas, doutor Arthur? Olha, nós temos feito um esforço imenso, gente. É 24 horas de trabalho de toda a equipe de governo da Prefeitura de São Bernardo, porque não é fácil, é um hospital muito grande, 45 mil metros quadrados de construção, três blocos, dois já completamente prontos, o bloco principal agora de 11 pavimentos, já numa fase bastante avançada de construção. Nós temos uma previsão de inauguração da primeira fase de funcionamento do hospital na primeira semana de julho. Nós estamos agora acertando os últimos detalhes com construtora, com obra. Nós temos mais de 800 operários trabalhando na obra. É um ritmo, 24 horas, alucinante. Estamos tentando acertar a agenda da presidenta Dilma para ver se é possível compatibilizar para que ela possa participar do ato de inauguração do nosso hospital de clínicas. Mas objetivamente, o hospital, até por uma questão de planejamento, de prudência, ele vai entrar em funcionamento em fases. Então, nós vamos inaugurá-lo em julho, inicialmente com 60 leitos. Nós queremos que até o final do ano, na segunda fase de ampliação, ele já esteja funcionando com 100 leitos, para que ele possa, ao final de 2013, ou seja, um ano e meio depois da inauguração, ele chegar à plena capacidade de operação prevista entre leitos de internação e leitos operacionais, 60 leitos de UTI, leitos de hospital dia, leitos de recuperação anestésica, chegar a 293 leitos. Então, é um equipamento de altíssima complexidade. Nós ainda estamos aguardando a manifestação do nosso governador. O nosso prefeito Luiz Marinho tem feito muitas tratativas com ele. As sinalizações são muito positivas. Nós esperamos aí nos próximos dias uma comunicação oficial do governador para que a gente tenha a perspectiva da participação do governo do estado também, pelo menos em parte, não a parte mais importante, mas uma contribuição importante no financiamento. Isso é legítimo, porque não é um hospital para a cidade de São Bernardo, é uma cidade para a região. Então, nós esperamos que o governador Alckmin nos dê essa boa notícia, ainda que os recursos não venham imediatamente, todos eles, todo recurso que foi pleteado por São Bernardo numa única leva, mas que a gente possa ter. Então, vamos aguardar. Todos os dias eu pergunto para o prefeito Luiz Marinho e todos os dias ele me diz, calma que o governador vai dar uma manifestação e a gente espera que seja positivo. Nós estamos aguardando. O prefeito está fazendo a sua parte. Colocou os recursos municipais, está negociando com o governo federal, negociando com o governador, tentando desmontar qualquer possibilidade de ser tratado como uma questão política, partidária. Acho que o governador também tem isso muito claro, é uma pessoa muito séria, não pode tratar a questão da saúde na nossa região como uma questão eleitoral, não poderíamos imaginar que isso fosse possível. E, portanto, a população de São Bernardo do ABC, eu acho que pode ter a mesma expectativa que eu tenho, que é positiva. Rafael já me pergunta isso há muito tempo e eu sempre digo para ele assim, eu só posso esperar que o governador do nosso estado nos ajude. Com os nossos recursos, são os recursos públicos. E eu vou continuar acreditando que isso vai ser possível. Legal, tomada. Bom, pessoal, hoje nós recebemos o doutor Arthur Quioro, secretário de Saúde de São Bernardo e coordenador do GT de Saúde do Consórcio Intermunicipal. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Acompanhe a gente no site www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.